Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoffmanado, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segunda-feira chegou né, segunda-feira brava e vamos ver o que os nossos NPCs tem de bom aí, né, aproveitando aí né gente, ó, já vou logo de cara convidar você se inscrever aqui ó, na nossa Twitch, a partir das 18 horas temos lives aí, beleza? Tem sorteio, tem Discord, tiramos dúvidas, só colar ali, a gente troca uma ideia. Bom, segunda-feira está chegando né, já estamos aqui na segunda-feira, já vamos direto aqui no Tenchim, lembrando que você vai ter que formar Essência de Aço e também formar Fragmento de Rivens, vamos pegar Rivens? O que é Fragmento de Rivens? É o seguinte, ó, estou aqui no texto aqui tá, você vem aqui ó, abre o coxete se não me engano né, e põe assim, Fragmento, Fragmento, Fragmento de Riven, beleza? Vou até deixar, dá um enter aqui, tá? E aproveita também e escreve aqui ó, Essência de Aço, beleza? Ó, opa, tá, você põe aqui ó, tá em lixo, se precisar em português tá? Então a gente vai ter que usar o que? Nas missões, qualquer missão aí, você matando os Eximos, você consegue isso aqui ó, Fragmento de Rivens, beleza? E também Essência de Aço, pra conseguir isso aqui, lembra, você vai ter que fazer o que? Fazer todas as missões em todos os mapas, libera todo o planeta, tá, isso aqui ó. Mas como que eu faço isso, Dan? Presta atenção, ó, é que é bem simples, é bem simples nesse aspa, né? Aqui ó, todas as missões em todos os planetas, tudo, 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 fazer a nova guerra e também fazer aqui Zariman, beleza? Feito isso, vai liberar uma coisa muito interessante ó, esse alertinho aqui, a vitragem, isso aqui gente dá muito Endo, então você que quer pegar Endo, aproveita aqui ó, você vai pegar bastante escultura aí, Atan, Endo, é uma forma boa de farmar Endo, tá? Ou, também aproveitando aqui ó, é mais um bônus, né, pra você né? Aqui em Demos, a quinta missão com a mãe, cai mil e mil de Endo lá, em vez de quando, e é uma maneira boa pra você também, fechou? Bom, vamos lá, então vamos entrar logo o Tenchinho aqui logo de cara, e vamos ver aqui ó, com clave neutro, tá? Ó, antes de mais nada, como você clicou ali, Dan? Seguinte ó, lá da nave aqui, beleza? Clica aqui ó, Sindicatos, e vamos aqui no cantinho ó, bem aqui no cantinho, tá vendo aqui ó? Um de versus, que tem aqui ó, com clave neutro, tá? E é com ele, que você vai ativar o percurso de aço, tá? Vai ter uma chavinha, eu mostro pra vocês, é onde você ativa essa chavinha, os inimigos são mais fortes, mas vale a pena porque cai o dobro de recurso, cai bastante coisa a mais lá, e é onde infelizmente cai esse de aço. Ah, mas tem um alertinha também, também tem uma opção depois isso aqui ó, vamos lá, vamos ver o que temos interessante com ele aqui ó, vamos ver se ele veio bem né, essa semana aqui, ele tem sim, pelo jeito tá ruim, não tá nem o que falar comigo, ó lá, honras do percurso de aço, beleza? Vamos ver o que temos aqui, hum, é, não vale a pena não gente, sabe que sim, eu gosto de rivens, de zau, mas tem um lugar que você pega dois rivens assim ó, fácil, beleza? Ah, tem uns bibelôzinhos aqui ó, tá? Tem umas estatuetas, se quiser comprar também ó, tá? Mas essa aqui não pega não, eu só vou pegar só o decodificador e rivens, isso aqui, se você pega um rivens meio chato de abrir, você usa ele pra poder tá revelando, beleza? E aqui sempre deixa isso aqui ó, os adaptadores, lembra, para deixar a arma mais forte, você precisa dos adaptadores, tanto para uma primária como secundária, tá? Show de bola? Você pode pular cano nela, ó, vou sair daqui ó, e vou até mostrar assim, mas Dunk, esses adaptadores fazem o que? Eu vou fazer um bônus aqui, de duas coisinhas que eu lembrei agora pra vocês, como você farma o percurso de aço, certo? Você vai ter essa chavinha aqui ó, o T-Shit dá acesso a essa chavinha, tá? E aí eu falo pra você, fazem missões de sobrevivência como, como Anne, aqui tá vendo aqui ó, como morte, aqui em Sé de Antimento tem Draco, tá? Cadê, 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 cadê? Missões de sobrevivência, tá? Cadê? Tá por aqui, sei lá, aqui ó, opa, em sério, 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 esse Draco também eu faço bastante, tá? Então você farma a essência de aço aqui também, beleza? Só que interessante, olha só que interessante aqui em cima gente, deixa eu tirar ó, olha aqui em cima, tá vendo ó? Quando você libera o percurso de aço, também tem essas missõezinhas aqui, você alerta, tá vendo ó? Você consegue pegar a essência de aço também aqui, tá? Beleza? É uma maneira boa também que você farmar aqui ó, todo dia você vem aqui, farm aqui, vai dar 25? 25? 25 ó, todos os dias, você vem aqui e faz, show? Vou tirar um pouquinho daqui, beleza, vamos lá, seguinte, agora a gente vai fazer o que? Você vai fazer o seguinte ó, você vai aqui na terra, lembra? Apertei o P aqui, o T de novo ó, a gente pegou o que? A gente pegou fragmentos de Riven, certo? A gente vai aqui na terra, vai trocar 10, 30 fragmentos de Rivens por 2 Rivens e também por curva, vou aqui ó, vigia de ferro, show? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui, rapaz, agora ficou bastante coisa pra fazer, hein? Temos Nightwave aí, aproveita agora, é também Nightwave também, rapaz, se eu pensar, começou agora semana passada, vai ficar um seu Deus do céu, hein? Se vou roubar, mas com o ADM até o final do ano, esse Nightwavezinho deles aí, viu? O que foi interessante, eu achei mais o, ó, o que eu gostei mais da Nightwave aqui, dessa aqui ó, gente ó, foi isso? Basicamente, eu achei legal essa parte de cores, só um adendo aqui, isso aqui achei interessante, tá vendo? Essa esquinha aqui, de garra, e depois do finalzinho aqui ó, isso aqui achei legal e também o, foi uma ombra, tá? Bom, falando nisso aqui, nesse caso vamos lá ó, vamos pegar lá no NPC aqui do Paladino, opa, vamos pegar nosso fragmentos de Rivens, Meu, tem uma semana pra você juntar isso aqui, trocar, né? A gente vai pegar dois Rivens aleatórios e também curvas, tá? Aqui ó, Paladino, tá? Então aqui, isso, ele usa dez fragmentos de Rivens, tá? Dez, dez, eu aproveito também e pego aqui, essa aqui não vale a pena não, gente, crédito, não vale a pena, tá? Então, tem isso aqui também, se quiser pegar, tá? Mas vamos aqui ó, vamos, ah, isso aqui é Ducati, né? É Ducati, usou, ah tá, Ducati, vou lá, aproveitando aqui, vamos pegar nosso fragmentos de Rivens aleatórios, veio um de corpo a corpo, tá vendo ó, o próximo que eu pego aqui, É aleatório, tá? Ó, Kitigan, beleza? E vou aproveitar aqui e já pegar mais um pouquinho de curva aqui ó, vem 35 mil curvas, show? Ó lá, tá? Pode ver ó, só daqui seis dias, então toda segunda-feira eu venho aqui e faço minha compra, show? Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma olhadinha lá no Cristóvão de Arconte, ver que tá disponível. Pra isso, você vai ter que fazer a jornada, ah, Destrutor de Véus, ou então ó, jornada Nova Guerra, Zainiman, e vai fazer também o Destrutor de Véus, tá gente? Pra você liberar aqui na terra, tá vendo aqui ó, acampamento peregrino. Só libera isso depois da jornada do Nova Guerra. Aí você aproveita, vixi, demora umas seis horas hein, Nova Guerra. Depois faz a Zainiman que demora mais ou menos, acho que menos de uma hora, uma hora Zainiman. Tá? E aqui a gente vai trocar alguns itens com um NPC aqui ó. E aí, aqui também pra fazer umas coisinhas aqui, vai precisar de Zainiman. Eita, bati a cabeça na pedra ali, eu tô correndo igual um louco aqui. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui ó, aqui no nosso cal, tá? Essa jornada aqui se chama Destrutor de Véus, tá gente? Vai fazendo as missões com ele, ele vai subindo de level. Show? Só isso. Mas como o sindicato, Dan? É só aí você ir subindo aqui, fazendo missõezinha toda semana, tá? Imortal, destruir os véus, remover dele, explosão, taca-boom. Ah, vai ter que achar aqui as estampas genéticas. Aqui só voar e matar os inimigos. Tá, é fácil gente, não tem tempo. Essa aqui tá mais de boa, tá? Beleza? Você vai formar o que? Provisões, tá? Pegou as provisões, você vem aqui ó, no chipper. E você compra aqui ó, os seus itens. Além deles, né? Você tem aqui ó, um fragmento de ar-conte normal, tá? Continua o momento de provisões. Show? Comprou. Porque ele não some, ele sumiu, beleza? Aí eu vou formar depois mais tarde aí, fazer o ar-concha aí. E deixa eu ver qual que tá o vermelhinho aqui, se é o vermelhinho. Será que é o vermelhinho? Qual que tá disponível aqui? Opa! Isso aqui, isso aqui é legal, hein? Eu coloquei isso aqui na minha mesa. Na mesa prime. Hum, aumenta o dano pra caramba. Tem o que aqui? Uma missão de defesa móvel, suave, escavação e aqui o lobo. Aqui, sabe o que dá pra fazer aqui ó? Dá pra fazer com uma cora. Uma cora, tá vendo aqui? Cora e cora. Fazer com cora aqui ó. Beleza? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Ah, deixa eu apertar ESC aqui, navegação. Lembra que eu falei pra vocês? Fazem a jornada, né? Aqui ó, design imã. O que acontece design imã, gente? Você em dúvide, tá? Em dúvide. Vai ter que fazer... Em dúvide. É, vai fazer uma missõezinhas. E você vai ter que matar lá o bosta. E pegar as patas, a garra de patos dele, tá? Pra trocar com o NPC. Que vocês podem ter acesso aqui nos dormitórios aqui em Zairimã. Tá? Então faz dúvide. E depois vem Zairimã aqui. Por isso, tem que fazer a jornadinha aqui até liberar Zairimã. Tá? E aqui eu vou fazer um atalho. Que é visitar o dormitório e ver o que tem disponível pra gente nessa semana aqui. Então você tem uma semana pra pegar esses itens aqui. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, rapaz? Eu jogo em três contas e faço, rapaz? Dá pra ser preguiçoso, né? Ah, não gosta de fazer jornada. Ah, meu amigo. Você vai tomar uma chibatada no lombo. Faz aí, meu dito. Faz. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui que temos interessante aqui, ó. Tá? Lembrando. Depois, olha só. Já fiz a continha aqui, ó. Tá tudo no máximo, né? Nossos em três segundos aqui. Tá? E o que eu fiz? Eu continuei fazendo um pouquinho lá em dúvide. Matando o boss pra pegar as patas. A garra de patos. Uma coisa assim. Tá lá. Vem as mercadorias, tá? Aqui também é interessante. Tem as corujinhas que eu gostaria de pegar também. Mas aqui, ó. Pra trocar por garra de patos. Temos aqui, ó. Uma forma. Hum. Não vale a pena. Um ri. Tá, ó. Se você fizer no aço, você consegue com a única missão. Até que interessante aqui, sabia? Interessante. Interessante. Eu tô com 140 da garra de patos. Tá vendo? Posso até pegar aqui, ó. Eu gasto 15. Tá? Mas... Se eu ver cuvas, não vale a pena, não. E aqui que... Puxa, esse arcana aqui, ó. É uma boa também, mas... Pena que só vem um, né? Por vez, ó. Um por vez, ó. E custa 10. Tá vendo? Tá vendo? E daqui demora... Ó, daqui 11 horas. Teria que visitar novamente aqui. Dá uma olhadinha. Tá? Mas o que vale a pena... Eu acho que vale a pena só esse riven. O restante... Não. Isso aqui... Ah, tem esse adaptador. Isso aqui é até interessante. Custa 20 caras de patos. Beleza? Isso aqui, ó. É. São 20. São duas missõeszinhas do normal. Vale a pena. Vale a pena. Tá? Custa 20 platina, né? Esse aqui não que você pega com esse de aço. Mas esse aqui e esse vale a pena, ó. Eu conciliaria você pegar esses dois aqui. Tá? O resto aqui, se puder, pegar esse arcana que ele faz, aplicar o efeito de status magnético com armas. Com armas. Os inimigos que estiverem aqui, sete de alvo, terão suas armas travadas. Tem por... Hum... Peraí, santinho. Só tem que pegar 21, né? É, aqui. Mas pega tudo de uma... Não, gente. Só pega aqui. Faz isso. Você tem que pegar 21 desses pra montar um arcana de full desse. Falou, gente? É, no mais, tem que formar. Falou? Então, mais uma vez, eu espero que você te contem aqui, né? Espero você na nossa Twitch. A partir das 18 horas, tá? Então, tá mais que convidado aí. Temos Discord. Temos um chatzinho lá pra tirar dúvida. Tem sorteios diários também, tá? E também temos um... Dá pra jogar junto. Falou? Deixa o like no vídeo. Aproveita a forma aqui. Até mais. É, tem coisa pra fazer aí. Você vai, hein? Falou, gente? Até mais. Valeu. Lembrando, né? Estamos chegando já em junho. Junho, julho. Agosto que é Terocon, né? O que vai vir de novo, hein? O que vem? Vamos saber. Até mais, gente. Até mais. Espero você nas lives. Tchau. Até mais.